Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas vão me acontecer. Três coisas, três assuntos, o Senhor manda João escrever. O primeiro é o que tem visto. O que ele tinha visto? Isso aqui, capítulo 1, o Senhor aparecer para ele naquela configuração, vamos chamar assim, de um juiz, porque ele tem cabelos brancos, que nos fala de sabedoria. Um juiz, cabelos brancos, como lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo. O que isso significa? Um que enxerga tudo, até os detalhes e sabe tudo. E depois fala dos pés semelhantes a latão reluzente, no versículo 15. E a voz como de muitas águas. Então, toda a descrição do que João viu, nesse encontro que o Senhor tem com ele, era para ele escrever. Ele escreveu, capítulo 1. Depois, ele fala as coisas que são. O que eram coisas que são? As coisas do tempo de João. Ou do tempo, do período em que a igreja estaria na terra. Quais são as coisas que são? As sete cartas que ele vai começar no capítulo 2 e terminar no capítulo 3. Se você ler essas sete cartas, tendo em mente sete períodos distintos da cristandade na terra, você vai entender. Tem até estudos sobre isso, já publicados em vídeos também, sobre as sete cartas de Apocalipse. Porque ali mostra as diferentes fases da cristandade e do testemunho de Deus na terra. Daquelas fases, restam as que traziam as características das últimas. Das últimas quatro fases. Que era no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18. O anjo da igreja de Teatira escreve, isto diz, o filho de Deus. Teatira representa o período do catolicismo. A característica de Teatira é que quando começou esse período, foi quando a igreja se uniu ao Estado. Constantino, supostamente, havia se convertido. Então você encontra imagens da época, do terceiro século mais ou menos, onde aparece lá um concílio da igreja. Aí tem lá alguns bispos da igreja e no meio está o rei. Porque ele que tinha a palavra final, quer dizer, o rei que mandava na igreja. Ele até fala do lugar, não sei se é aqui, o lugar onde Satanás habita. Eu acho que foi um pouco antes aqui. Foi Pérgamo. Apocalipse 2, 13. É aqui que já tinha entrado, corrigindo agora. Pérgamo foi quando se juntou Roma, se juntou a igreja e se juntou com Roma. Quando ele fala ao anjo da igreja que está em Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui já tinha, corrigindo o que eu disse antes, nessa fase aqui já tinha acontecido a união da igreja com o lugar onde havia o trono. O que era o trono de Satanás? O mundo, né? Satanás é o príncipe desse mundo. Então quando a igreja se uniu ao mundo, ao governo humano e tudo mais, aí já começou o declínio forte aqui, né? Depois ele vem para Teatira e Teatira, ele se apresenta como filho de Deus. Porque é em Teatira que começou a ideia de que Jesus é filho da mãe de Deus. Filho de Maria, né? E aqui deixa muito claro o que é o filho de Deus. Ele era filho de Deus. Ele só foi filho de Maria na sua concepção humana. Mas aqui ele é o filho de Deus e sempre será, sempre foi, né? E sempre será. Alguns pensam que Jesus se tornou filho de Deus quando veio ao mundo. Não, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus enviou o seu filho ao mundo. Para Deus enviar o seu filho ao mundo, ele já precisava ser filho. Quando ele nasceu aqui, na verdade, ele assumiu a humanidade, o corpo de carne. Mas ele já era filho de Deus antes de ser filho de Maria. E aqui então, começa aqui com Teatira, esse período que nós entendemos ser o período do catolicismo romano. Que é quando a igreja começa a ensinar. Porque até então os dons ensinavam. Não a igreja. A igreja não ensina, a igreja aprende. É um erro muito grave, inclusive do protestantismo também. Dizer assim, ah, nossa igreja ensina aqui tal, tal, tal coisa. A igreja nunca ensina, a igreja é mulher. A mulher não pode ensinar. Isso fala em 1 Timóteo 2, se não me engano. A mulher não pode ensinar. Porque ela caiu no engano de Satanás. Então a igreja não ensina. E ele fala no versículo 20 aqui. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então isso aqui já era esse declínio forte com a igreja querendo assumir um papel de mestre. E no versículo 23, ferirei de morte os seus filhos. E isso eu entendo que já seria uma referência ao protestantismo, que é um filho do catolicismo. E o protestantismo vem então no capítulo 3, chamado de Sardes. Se você reparar, ele fala, eu acho que ele fala em algum lugar aqui no capítulo 2, que ele viria. É o versículo 25, Apocalipse 2, 25. Aqui, nesse estágio, que é o que prevalece até hoje nas características do catolicismo, por exemplo, é que ele já fala, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Então é a partir desse estágio do testemunho de Deus na Terra, o estágio de Teatira, que já é prometida a vinda do Senhor. Então ele vai no capítulo 3, as igrejas anteriores ele não fala que vem. Ele não fala da sua vinda. No capítulo 3, nós vamos ver a primeira característica aqui, seria do protestantismo que nasceu de dentro do catolicismo, do catolicismo romano. Ele vai falar também da sua vinda, no versículo 3, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. A vinda de Cristo como ladrão é uma vinda para o mundo, não para a igreja, nunca seria para a igreja. Mas aqui, Sardes estava numa condição mundana, por isso que poderia ser pega de surpresa pela vinda de Cristo. Depois fala de Filadélfia, que é um período muito curto, que durou muito pouco, poucos anos durou esse período em Filadélfia. E, finalmente, Laodiceia, que é o período em que nós estamos hoje. Todos esses períodos nos falam da vinda de Cristo. Agora, uma coisa importante que eu queria pegar aqui, que inclusive foi por isso que eu trouxe Apocalipse, né? Que o Senhor falou, escreve o que tens visto, as coisas que são, e as coisas que depois destas irão acontecer. E aí, quando você abre no capítulo 4, o que que você vê? Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrateei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, sabendo que o depois destas coisas, é depois do período da igreja, que foi descrito no capítulo 2 e 3, nós entendemos que o que vem daqui pra frente, Apocalipse, não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com o mundo e com Israel, ou com Israel e o mundo, principalmente Israel, né? E com o mundo também, com toda a humanidade. Então, voltando lá ao nosso capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai falar, já deixei claro aqui que Paulo falou na sua parte lá sobre o arrebatamento, para que eles ficassem consolados com aquelas palavras a respeito do arrebatamento. Então, qualquer coisa que traga inquietude ao coração do crente, não é de Deus, é profecia falsa. O tempo todo tem gente, agora o YouTube está cheio, né? Você tem que se preparar para o arrebatamento, se você não se preparar, se você vai ficar, os da igreja tal vão subir, os que não são da igreja tal vão ficar. Então, vão sempre colocar medo. O medo é o medo, a ferramenta de Satanás é o medo, é o terrorismo. Então, fuja de todos que falarem que precisa fazer alguma coisa para ir no arrebatamento. Fuja! Tem até algumas que falam aí que no arrebatamento irão só os crentes vencedores. Puxa vida, mas quem são os vencedores? Ah, claro, né? É os daquele grupo lá que são os vencedores, né? Eles não vão falar para você isso, mas eles se consideram os vencedores, né? Erro! É o homem querendo se gabar de alguma coisa. Que vencedor? Nós somos todos perdedores, só somos vencedores em Cristo. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, quem está em Cristo já é mais que vencedor. Não vai nessa história de que os vencedores vão ser arrebatados, os perdedores ficarão na terra para purgar. Essa é a ideia. A ideia é essa. Esses que não foram fiéis, mas são crentes, são salvos por Cristo, precisam ficar aqui para purgar alguns pecados que ainda estão lá. Isso é um purgatório terrestre. Essa é a mesma doutrina do catolicismo, só que transferiram para a terra. Vão ter que ficar aqui para sofrer, para sofrer, para limpar alguns pecados que não foram, quais que não foram levados por Cristo na cruz. Ele morreu para levar todos os nossos pecados. Então, não caia nessa. Porque os que ficarem aqui, os que professarem ser cristãos e ficarem na terra, nós vamos ver o que vai acontecer com eles na sequência desse capítulo aqui. Porque eles não são verdadeiros cristãos. Eles serão falsos cristãos e eles receberão, tipo, todo mundo fala assim, o chip, o chip disso, o chip daquilo. Tem um chip, né, entre aspas, de Deus, que é para crer na mentira. É a operação do erro que chama, esse chip de Deus, né. Por favor, não me escreva perguntando onde é que venda esse chip ou se vai colocar em alguma vacina. Mas não é, estou falando em termos, estou falando em linguagem simbólica, tá, em linguagem figurada. Porque Deus vai fazer os que ficarem aqui, que conheceram o evangelho, mas não creram, vai fazer com que esses creiam na mentira do diabo, na mentira do anticristo. Mas a igreja, os verdadeiros salvos já foram embora. E aí a gente vai ler no versículo 3, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não será como. Do jeito que ele fala no versículo 2, né, do jeito que ele fala no versículo 2, principalmente, que o dia de Cristo já estaria perto, que já seria o começo da grande tribulação, né. Porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho da perdição, que nós sabemos que é o anticristo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.